Estimados irmãos e irmãs, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Nesta semana, celebramos a festa da exaltação da cruz, o que nos faz refletir sobre alguns pregos e espinhos que encontramos no caminho, seja na trajetória como membro da pastoral da criança ou em outras atividades de nossa vida. Para os povos antigos, a cruz era uma forma de tortura e de execução da pena de morte. Para os judeus, não era apenas humilhação e tortura, mas também maldição. Para nós, se tornou símbolo para o seguimento de Jesus e se transformou em sinal de salvação. Jesus, suspenso na cruz, é sinal do amor de Deus pela humanidade. Quem quiser ser seu discípulo, mesmo que encontre dificuldades, deve tomar a sua cruz e segui-lo. Essa é a vitória da cruz, que possamos enfrentar o que vier e continuar levando esse imenso amor do Pai a todas as famílias que acompanhamos. Uma boa e santa semana a todos vocês!